As telecomunicações têm apresentado um crescimento expressivo, principalmente em tocante à banda larga. E quanto à banda larga móvel no Brasil, foi mencionado que já temos mais de 100 milhões de usuários de banda larga móvel, sendo que 3.200 municípios têm redes 3G. O 4G já chega a mais de 2 milhões de assinantes. Temos 158 modelos de smartphones desonerados e eles já ultrapassam o número de telefones feature phones vendidos. Esse crescimento, essa média de crescimento no Brasil nos últimos 4 anos, mais de 600%. E podemos observar que a região Nordeste e Norte tem um crescimento acima da média nacional. Bom, toda essa demanda por banda larga e esse crescimento da banda larga está refletida aqui no crescimento da banda larga dos usuários e também, como a gente mencionou antes, na demanda por infraestrutura LTE, por serviços machine-to-machine. Então, a gente viu, nos últimos 2 anos, um crescimento de em torno de 42% nesses dispositivos e, provavelmente, agora, com a publicação do decreto, vai haver uma explosão no uso de dispositivos machine-to-machine, que podem ser usados em smart cities, podem ser usados em smart grid, ser utilizados em redes de energia elétrica, para melhorar, para fazer a medição das redes, para melhorar a qualidade da energia, para fazer o planejamento dessas redes de energia. Acrescida essa demanda, tem a demanda da segurança pública, por faixa de 700 MHz. Temos uma demanda de cobertura, então, há um interesse de cobrir áreas rurais, áreas remotas com tecnologia móvel. E, como foi mencionado antes, aqui no Rio de Janeiro e em diversos outros estados, há necessidade da melhora do serviço, melhora da qualidade do serviço oferecido pelos prestadores e a melhora no preço desse serviço oferecido. Isso vai ser possível como? Com o ganho de escala da faixa de 700 MHz, uma vez que essa faixa está harmonizada mundial e regionalmente para o serviço do LTE. Então, no mundo, essa faixa foi harmonizada em 2007 na União Internacional de Telecomunicações, nas regiões 2 e 3 e na região 1, em 2012, de acordo com a resolução 2.3.2. Então, essa faixa estava sendo utilizada no resto do mundo para o dividendo digital. E, agora, no Brasil, a gente tem todo um histórico para a utilização dessa faixa aqui. Começamos com o decreto 5.820, que estabeleceu o prazo de junho de 2016 para a transição da televisão analógica para a digital. Esse decreto, depois, foi alterado pelo decreto 8.061, que estabeleceu, agora, um período de transição, do início de 2015 até o final de 2018, para a transição da televisão analógica e digital. E, com essa transição, ficam liberados os canais e o espectro necessário para o LTE e a faixa de 700 MHz fica liberada para isso, para o uso de serviços móveis. Por sua vez, na Anatel, houve uma... Houve, bom, houve a publicação da portaria e da resolução da Anatel, a 584 e a 681, com a criação do grupo de trabalho da faixa de 700 MHz. Posteriormente, a atribuição dessa faixa, pela resolução 625, a atribuição da faixa de 700 MHz aos serviços móveis, condicionada à publicação do edital. E, agora, temos as duas consultas públicas da Anatel, uma do edital e uma das condições de convivência entre os dois serviços. Por sua vez, no Ministério das Comunicações, publicamos a portaria 14, que dá alguns princípios para o uso dessa faixa. Toda essa reglamentação foi embasada em estudos e testes que foram realizados e continuam sendo realizados. Esses testes, eles procuram ver quais as condições para o compartilhamento entre a televisão, na faixa inferior, entre 470 e 698 e entre 698 e 806, os serviços LTE. Quais eram as condições necessárias para esse compartilhamento, se isso era possível ou não liberar essa faixa para o uso do LTE de 700 MHz. Então, diversos estudos foram feitos. Foram feitos estudos pelo CPQD, pela SET, pela Anatel e também pela UIT, realizando esses estudos em âmbito internacional, outros países também, tendo essas mesmas questões de convivência entre os serviços. A Anatel, por fim, fez estudos de convivência em Tirenópolis e chegou à conclusão que existem alguns casos pontuais, existem casos específicos que precisam, sim, ser resolvidos e isso pode ser feito usando uma distância de separação entre os sistemas ou, então, utilizando técnicas de mitigação de interferência, como, por exemplo, o uso de antenas, o uso de filtros. Então, eu posso ter filtros na antena de transmissão dos televisores, filtros de recepção desses televisores digitais que vão atenuar essas questões de interferência entre os dois sistemas e resolver a questão da convivência entre eles. Na portaria do Ministério, o que a gente fez? A gente estabeleceu os princípios para o uso dessa faixa de 700 MHz e esses princípios estão refletidos agora no edital que está em consulta pública pela Anatel. Então, por exemplo, a promoção da digitalização dos serviços de rádio e fusão, a gente observa que o setor de telecomunicações terá que arcar com os custos para o remanejamento desses canais de televisão e também haverá a distribuição de conversores para a parte da população. Então, parte dos receptores vão estar recebendo conversores digitais para a recepção dos sinais de televisão digital. Quanto à aceleração de cobertura das grandes regiões, zonas de periferia, urbano e reais e áreas remotas e o incentivo à ampliação da infraestrutura, nesse edital ele está prevendo que as metas já foram estabelecidas em editais anteriores do 4G, então já houveram metas, temos metas até 2019 para a cobertura do país, essas metas vão poder estar sendo cumpridas utilizando a faixa de 700 MHz desde que se utilizem serviços móveis, então não mais fixos, mas as pessoas hoje estão demandando serviços móveis então que sejam ofertados serviços móveis, o SMP, usando essa faixa e que tenham condições mínimas de ir na rede de transmissão então a rede de transmissão tem limites mínimos para serem atendidos e isso estaria atendendo a demanda de melhora da qualidade do backhaul dessas empresas de telecomunicações isso está no edital também outras questões que a Anatel tinha colocado, a demanda da segurança pública isso também foi contemplado, então 5 mais 5 MHz no início da faixa estão atribuídos para a segurança pública e a gente espera que com o leilão da faixa a gente tenha uma capacidade melhor para ofertar para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e aí tendo uma melhora na qualidade do serviço ofertado uma melhora da cobertura e o fortalecimento do setor produtivo brasileiro que está refletido nas condições do edital de uso de tecnologia nacional então esses são os princípios que estão na portaria e também estão refletidos no edital de licitação da faixa 700 da garganta e qual o horizonte? então, além dessa demanda de banda larga pelos usuários que a gente vem observando tem também a demanda do machine to machine a demanda do M2M que eles chamam e que vai ser muito utilizado agora para melhorar as questões da cidade, do planejamento das cidades do trânsito das cidades, pode ser utilizado pode ser utilizado pelas companhias de energia elétrica e de água então o machine to machine, o uso desses dispositivos agora com a regulamentação do decreto deve aumentar consideravelmente isso é o que a gente espera no horizonte próximo além disso, o leilão pode trazer mais um competidor para o Brasil então pode ser que tenhamos mais uma operadora em atuação no Brasil o que com o aumento da competitividade você espera uma melhora na qualidade e uma diminuição dos preços além disso, temos ano que vem uma conferência de rádio comunicações que pode trazer ainda mais faixas de frequências para a banda larga e para o machine to machine, para a M2M então esse é o horizonte próximo aí esperamos que a lei das antenas também seja aprovada em breve e com isso a gente consiga ter o desenvolvimento e a implantação das redes necessárias para o desenvolvimento do país a gente responde a questão do ponto aqui e aqui